Você que acompanha a programação da TV Câmara, seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista, o programa de debates do Canal Legislativo. O programa Ponto de Vista continua repercutindo as eleições de outubro passado, quando foram eleitos o novo prefeito e também os vereadores que vão compor a Câmara Municipal. Aqui de Sete Lagoas, no quadriênio de 2007 a 2020. Conosco esta semana, os vereadores Marcelo Copercelta e João Evangelista, que vão falar um pouco das dificuldades da campanha. Todos os vereadores que passaram pelo Ponto de Vista falaram que foi uma campanha muito difícil, a dificuldade de cavar o voto, como já disse o João Evangelista em outras oportunidades aqui na Câmara. E vamos falar também da expectativa para o novo mandato, já que os dois vereadores que aqui estão se reelegeram para novos mandatos. O vereador Marcelo Copercelta vai para o seu terceiro mandato consecutivo, Marcelo? É isso aí, quero cumprimentar. Prazer tê-lo conosco, obrigado por ter aceito o convite, viu Marcelo? Eu que agradeço, Marcelo, agradeço ao telespectador, obrigado, né? Vamos aqui bater um papo aqui e falarmos um pouquinho dessa política atípica. E realmente, é o nosso terceiro mandato. Não é fácil, terceiro mandato consecutivo aí. Estou aprendendo com o João Evangelista. E o Marcelo Copercelta foi o terceiro vereador mais votado, teve 1.992 votos, na contramão da maioria dos vereadores, né Marcelo, que viram a sua votação diminuir mesmo eleitos. E você, ao contrário, teve uma votação muito forte, foi o terceiro vereador mais votado. Aqui você atribui esse aumento significativo na sua votação, já que no último pleito você foi eleito com pouco mais de 1.000 votos, né vereador? É, na verdade foi uma eleição muito difícil pra todos nós e uma eleição com quase 400 candidatos, mais de 29.000 votos entre nulos e brancos. Então, realmente aí, nós que fomos sobreviventes aí conseguimos. A questão do aumento da votação, isso é muito peculiar, é algo que aconteceu, né? Que a gente agradece aos eleitores, entenderam o nosso trabalho, que eu fui realmente um vereador com relação à oposição. Mas, indiferente disso, isso é muito atípico. Tem alguns mandatos que a gente aumenta, tem outros que diminuem. Isso é muito relevante com relação à região. Exemplo este aí, que no outro mandato foram cinco candidatos dentro da Copercelta. Esse ano, nós unimos força e só saiu um candidato. Então, eu acredito que é isso aí. A unidade, a união dos amigos dentro da Copercelta aí, deu uma arrancada. E, claro, nós tivemos também um programa de televisão que eu acredito que levou o recado pra muita gente da nossa cidade. João Evangelista conosco também, vereador pelo PSDB. João teve 1.880 votos. Vai pro seu terceiro mandato consecutivo também, fora outros que já aconteceram, é isso, João? Ana Marcelo, na verdade, estamos, sim, o terceiro mandato, vamos iniciar. Mas eu tive uma interrupção aí de 2009 a 2012. Hoje nós ficamos de fora, mesmo sendo um dos mais votados naquela oportunidade. Nós tivemos 3.440 votos em 2008. E, problema de legenda, nós ficamos de fora. E agora com 1.880 votos. Eleição, como disse o Marcelo, é uma eleição dificílima. E, na verdade, eleição que mudou tudo, desde a propaganda nossa como alteração, desde o tempo da campanha, o tempo de rádio e televisão, que, pra vereador, quase não vinculou, né? Tivemos inúmeras dificuldades. Mas, mesmo assim, conseguimos chegar entre, sendo o quarto mais votado de nossa cidade, é um número que nos honra bastante. Quer dizer, a população de Sete Lagos reconheceu o trabalho que o vereador vem fazendo na cidade, além do trabalho social, que eu estou fechando agora esse ano, com 32 anos de trabalho social, tudo dedicado ininterruptamente ao povo de nossa cidade, dedicado especificamente às pessoas com deficiência. Agora, João, o Marcelo Copestado citou aqui, com relação a votos brancos e nulos, e no total, com abstenções, foram quase 50 mil votos em Sete Lagos, que foram desperdiçados, digamos assim. Como que você avalia esse cenário, com muitos vereadores se reelegeram com a votação diminuindo, esse monte de abstenções? Verdade. Eu acho que o povo, esse descrédito que vem desde Brasília, essa política desacreditada, atingiu também os municípios. Eu acho que a nossa nação precisa, sim, de preocupar com uma grande reforma política. Eu acho que o que está faltando, Marcelo, é essa reforma política, para incentivar mais a população e as urnas, votar, escolher o seu candidato, porque as dificuldades que hoje todo o país nosso atravessa devido à falta de recurso, isso a população vai caindo no descrédito. Então, eu entendo que é necessário que se faça urgentemente uma reforma política para incentivar as pessoas e as urnas e procurar votar naquelas pessoas ali determinadas por eles. Marcelo citou outro ponto interessante aqui também, com relação ao número de candidatos, né, Marcelo? Isso era recorrente nas ruas, conversando com as pessoas. Muitas pessoas até surpreendiam quando a gente falava que tinha 379 candidatos a vereador em Sete Lagos. Por que você acredita que há esse número pulverizado, digamos assim, essa grande quantidade de candidatos, ao invés de como são as pessoas da política, elas todas se conhecem, ao invés de formarem grupos mais fortes? Como você entende esse cenário, Marcelo? É engraçado, Marcelo, porque aumentou a quantidade de votos nulos e brancos e aumentou as pessoas interessadas a participar da política. E a gente entende que, eu tenho certeza que o João teve, eu também tive, às vezes até pessoas da nossa família, parentes, amigos, pessoas da nossa rua, do nosso bairro, tentando a candidatura para vereador. Mas eu costumo dizer que hoje, para ser candidato a vereador, ou para você tentar aí pleitear uma cadeira na Câmara Municipal, a gente não pode ser mais amador, a gente tem que ser profissional. Profissional, o que eu digo, é ter serviço prestado. Não é simplesmente vir para uma aventura, mas tem que ter serviço prestado. É o caso do João aí, mais de 30 anos prestando serviço no trabalho social. É o caso meu na Copercelta aí, que a Copercelta hoje está indo para 15 anos de transporte alternativo na cidade. Claro que não é só a Copercelta que me elegeu, não é só a associação, o trabalho do João que elegeu ele. É a população que vê com seriedade o nosso trabalho. E, às vezes, muitas pessoas veem candidato achando que é simplesmente colocar o nome. E não é. Hoje, o político que não tiver um trabalho sério, um trabalho honrado e, principalmente, reconhecido pela população, não é os três meses da eleição, que agora não é mais três, né, João? Agora é 45 dias. 45 dias. Mas, sim, os quatro anos, a vida como trabalho social. E é isso que a gente agradece à população por voltar para essa casa, porque tivemos serviço prestado. O interessante, Marcelo, concluindo a minha resposta, é também com a quantidade de vereadores que voltaram para casa. Não houve essa mudança radical, como várias pessoas e vários candidatos pregaram. Dos 17, 11 se reelegeram. 11. E você pode olhar, não foram 11. Na verdade, foram 13, porque tem o Milton Saraiva, que não quis vir para a candidatura e para a reeleição, e teve a Carol, que saiu candidato a vice-prefeito. Então, a mudança na Câmara foi muito pouco. Tomara que aí mude, sim, o pensamento, a maneira de fazer política, porque realmente faltou um pouco aí de harmonia na casa. E eu acredito que isso agora, se Deus quiser, vida nova, nós vamos estar unidos, todos juntos, 17, junto com o prefeito. Agora não tem oposição e nem base. Agora, se Deus quiser, uma política diferente, trabalhando juntos por sete lagunas. É claro que quando o político, o vereador, no caso dos senhores, coloca um homem em apreciação tentando uma recondução ao mandato, sempre trabalha pensando a vitória, pensando a reeleição. Mas, diante do trabalho que você prestou, dos últimos quatro anos, que não foram fáceis aqui na Câmara, a gente que acompanha o dia a dia sabe, você esperava uma votação tão expressiva, Marcelo? Na verdade, você fazer o trabalho que eu fiz durante os quatro anos, você tem ônus e bônus. Eu fiquei colhendo o ônus durante quatro anos. E aí, eu acredito que veio o bônus aí, porque nós abraçamos algumas causas que pareciam causas impossíveis. E causas estas, como o próprio taxista, a questão do transporte alternativo, a questão do cemitério, o pessoal que trabalha no cemitério, várias causas, assim, de sociedade organizada, causas escolares, de cooperativas, de associações, que eu acredito que isso surtiu efeito. Eu costumo dizer e disse que essa eleição foi uma eleição de cabos eleitorais. Eu não sei se o João concorda, mas cabos eleitorais, o que é isso? Pessoas que levaram o nosso nome, pessoas que defenderam as nossas ideias, porque a gente não conseguia visitar 70 mil casas em Sete Lagoas, né, João? A verdade é essa. Verdade. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais com os dois vereadores aqui para fazer um balanço do que foram os últimos quatro anos desse mandato, que não foi um mandato fácil, como o Marcelo já disse aqui, por conta da crise, por conta de vários aspectos, que a gente vai falar um pouco mais no próximo bloco. Você continue conosco em um instante só. Estamos de volta com o programa Ponto de Vista na tela da sua TV Câmara pelo canal aberto 60.2 e você pode acompanhar não só o programa Ponto de Vista, mas também vários programas da grade de programação da TV Câmara pelo Facebook, facebook.com.br TV Câmara Sete Lagoas. João Evangelista, conta pra gente. Todos os vereadores que a gente conversou aqui no programa, todos são unânimes em falar que foi uma campanha muito difícil, né? Por conta de crise, por conta de tempo de campanha. O tempo de campanha, a redução do tempo de campanha de três meses para 45 dias foi um dificultador a mais, João, no seu entendimento? Com certeza. O candidato, ele não conseguiu levar o nome em toda a região. Eu, por exemplo, não teve localidades que eu não consegui visitar. Por conta de... Faltou tempo mesmo? Você vai em uma casa, vai em outra. O Marcelo falou, 70 mil residências pra você visitar é impossível em 45 dias. E aí, teria que fazer o quê? Colocar muita gente na rua. Como é que coloca muita gente na rua sem o recurso financeiro, sem condições de pagar? Então, não tinha jeito. Então, nós ficamos meio que travados. Queríamos fazer uma campanha que abrangesse toda a cidade, a gente não conseguiu. Talvez, por aí, é uma das coisas que eu queria analisar, que pode ser por isso a diminuição do número de votos de alguns candidatos, por não percorrer toda a cidade, e depois alia-se ao grande número, sim, de candidatos que tiveram, né? Quase 380 candidatos na rua. Candidato mais. 379, né? 379 candidatos. É muita coisa. O eleitor fica realmente em dúvida que acaba de passar um na porta e, a pouco, já chega o outro também. E isso aí acaba tirando o voto de alguém que já tinha o nome colocado e tal. É coisa do processo, realmente. Mas é um prazo muito curto pra gente ter condições de percorrer toda a cidade. Em 45 dias, extremamente impossível. E uma eleição custosa, porque não tinha dinheiro, ninguém tinha recursos, os prefeitos não tinham, o vereador não tinha condições de bancar a campanha. Então, é uma campanha que, às vezes, aprova-se pelo tempo curto de ser. De repente, é melhor do que 90 dias. Imagina 90 dias sem recurso financeiro. Não tinha condições. Só gastando, só gastando. Verdade. Então, tem que andar. Esse foi um recado que a Azul nos deixou. Visitar. Então, pra isso, você tem que começar, realmente, o primeiro dia autorizado da campanha, ir pra rua. Mas, mesmo assim, torna-se impossível, em 45 dias, você visitar 70 mil residências dentro de Sete Lagoas. Não deixa de ser um vestibular, digamos assim, pra entrar na campanha. Foram mais de 22 candidatos por uma vaga, João Evangelista. Por uma vaga. É muita coisa. Quer dizer, o eleitor, por exemplo, ele fica em dúvida. Os programas de televisão, se desse conta de passar todos, né, que não dá conta, mas se desse conta, como que o eleitor faria pra poder escolher o seu candidato? Claro que é naquele que tem serviço prestado, daquele que mora próximo dele, daquele que mora no bairro. E essa foi a divisão. Nós tínhamos, por exemplo, Cidade de Deus, que tinha, acho que, sete, oito candidatos dentro da Cidade de Deus. Então, é extremamente difícil pra poder o eleitor concentrar a votação em cima de um candidato. Por isso que vários candidatos dessa eleição concentram e poucos votam apenas daí pra baixo. Vemos muitos. Então, é uma eleição muito custosa, eleição muito difícil. E, na verdade, é um vestibular. Você disputar sabendo que é 22, 23 pessoas por vaga, é muito complicado. Eu imagino, não é fácil, não. Agora, Marcelo, você foi um vereador muito combativo, né? A sua luta, você é atuante na rede social, na tribuna da Câmara, em todas as reuniões, cobrando, pedindo, reivindicando da Prefeitura melhoria em vários aspectos. Você acredita que isso também contribuiu muito com a sua eleição? Com certeza, viu, Marcelo? Eu acredito que um divisor de águas nessa eleição foi rede social. A rede social, Facebook, WhatsApp, e eu explorei muito isso. Todos os meus vídeos, as minhas reuniões aqui, quando a gente defendia uma causa, eu fazia questão de colocar na rede social e tinha várias curtidas, visualizações, milhares de visualizações no nosso Facebook e na nossa página. Isso, acho que fez a diferença, sim. Apesar que, realmente, as pessoas estavam muito desacreditadas na política. Teve pessoas que me procuraram, Marcelo, não sabia que você era candidato. Eu não consegui visitar todos os bairros da cidade. Visitamos aqueles locais que a gente já tinha alguns serviços prestados e, em algumas regiões, como o próprio Barreiro, como Fazenda Velha, como outros locais um pouco mais distantes, eu não consegui ir. E eu tenho certeza, assim como o João e vários outros vereadores, também não conseguiram ir. Então, realmente, ficou concentrado no serviço prestado. E eu fiz uma estratégia que deu certo e eu achei que foi interessante, porque quando a gente estava nas caminhadas e eu consegui, viu, João? Aprendi a conduir, consegui furar um sapato, essa eleição de tanto andar, um sapato eu consegui. Eu nunca tinha feito esse feito. Dessa vez eu consegui, porque eu tinha que andar. Não tinha jeito. E nas caminhadas, eu fiz um jornal mostrando todos os meus trabalhos. Então, esse jornal foi uma tiragem de 30 mil jornais e esse jornal, ele foi para as casas. E aí, sim, ao invés de eu entregar o Santinho, porque era Santinho de todo mundo. Não tinha jeito. A pessoa ficava louca com tanto Santinho na mão. O jornal, eu acredito que ele fez uma diferença que a pessoa, pelo menos em respeito, não embolava na sua frente, que é grande demais, mas chegava dentro da casa das pessoas. E ali eu acredito que as pessoas deu para conhecer um pouquinho das nossas lutas, dos nossos trabalhos. Um fato interessante também, Marcelo, você é um vereador novo, ligado nessas questões de internet que você disse aí. Políticos antigos, digamos assim, que não se adequam muito bem a essa questão de rede social, de internet. Você acredita que perderam um pouco de espaço, principalmente no eleitorado mais jovem? Porque a internet hoje é uma coisa que a gente até conversou aqui. Você não pode, você não tem como medir. Você falou aí milhares de visualizações nos vídeos. Você não tem como dimensionar o alcance disso, não é, vereador? Pode ter certeza. Precisamos nos atualizar. Quem não tem esse costume vai ter que ter. O Barack Obama, ele ganhou a presidência dos Estados Unidos na rede social. É verdade. Claro que tem muitos que tem visto, mas teve um diferencial grande com relação a isso. E agora que vai vir para deputados, imagina, eu fico imaginando, nós sofremos aqui, João, com 45 dias, uma cidade. Imagina um deputado, se ele não tiver uma rede social, um grupo bacana para trabalhar a sua mídia e levar para a população, ele não consegue visitar nem 10 cidades. Então, realmente, e detalhe, o custo também, você é fiscalizado pelo custo. Mesmo, às vezes, você tendo a condição financeira, você tem a quantidade para gastar na sua campanha. Então, isso tudo dificulta. Então, assim, com certeza, essa foi uma eleição difícil. Quem trabalhou na rede social saiu na frente. Eu acredito que, eu não vou dizer que teve o voto, mas conseguiu mostrar o trabalho através da rede social. Então, eu acredito que isso foi muito bacana. E as próximas eleições não vão mudar, não. As coisas só vão realmente funilando e nós vamos ter que, sim, adaptar, trabalhar muito com as redes sociais. Tem como falar, vereador, alguma coisa nesses últimos quatro anos, nesse mandato que vai terminar agora em dezembro, de alguma coisa que você fez e que não repetiria no próximo mandato? É, na verdade, talvez, foi uma campanha, foi uma quatro anos de muita luta, de muito embate com o Poder Executivo. E isso, quem perde? Transporte alternativo perdeu. Alguns cooperados perderam a linha, perdeu o transporte. O meu alternativo foi cassado através de um processo administrativo. E isso, pais e família foram para o olho da rua. Então, acho que, se, talvez, eu poderia tentar um pouco mais de diálogo. Acho que o diálogo, ele cabe em qualquer lugar. Tem um ditado popular que um mau acordo é melhor do que qualquer boa demanda. Então, eu acredito que a gente deve, talvez, ter mais diálogo. E, com certeza, o diálogo tem que ser das duas partes. Então, assim, talvez, se fosse anteriormente, eu não... Eu tentaria um pouco mais o diálogo. Não sei se eu teria êxito, né? Mas eu tentaria o diálogo. Acho que o diálogo, ele cabe, sim, em qualquer lugar. A gente vai aprendendo, né? Com o tempo, com as pancadas da vida. E, assim, muitas pessoas ficaram prejudicadas. Eu precisava ter esse posicionamento. Eu não poderia ficar com outro posicionamento aqui na Câmara de ser, realmente, ter o posicionamento contra essa administração. Mas, talvez, de repente, nós poderíamos tentar um pouco mais de diálogo por parte, tanto do Executivo, como também a minha. Talvez, seria o caso. Você concorda com o Marcelo, vereador João Evangelista? Eu acho que o Marcelo, ele pegou uma linha, desde o início do seu mandato, a linha de oposição, a linha de... Porque o Marcelo, realmente, foi um vereador diferenciado. Eu acho, até por isso, Marcelo, que a sua votação deve-se também a isso. Não é que você pegou uma linha, você seguiu nela, do seu início ao fim. E a população, na hora do voto, analisa muito a gente, analisa muito o serviço prestado, imagina do lado que você está. O eleitor, ele está muito esclarecido, a realidade é essa. Então, eu acho que a sorte do Marcelo, da sua votação ter aumentado, claro, isso deve ser um trabalho, né? O Marcelo tem que levantar cedo, né, Marcelo? E correr atrás mesmo das demandas, que são muitas que a gente tem. Mas você iniciou uma linha de atuação, uma linha de atuação de oposição, e foi até o final. Trazendo o pessoal para o debate, a hora que tinha dica, a Câmara aqui lotava, enchia. O Marcelo que mandou o pessoal vir para cá. Agora, João, um ponto... Espernear, né, João? É, mas quem não chora, não ama, né? Eu não tinha muita coisa, então, meu negócio era gogó e espernear. Mobilizar a comunidade. Tá certo. Agora, João, você acredita, você falou num ponto interessante aí, que pode explicar em termos a quantidade de votos brancos, nulos, e de abstenções que a gente teve. O eleitor, na sua opinião, está mais exigente, mais politizado, digamos assim? Com certeza. A gente, de uns tempos para cá, o eleitor tem mais procurado, o eleitor tem corrido mais atrás, digamos assim. E antes fazia uma lei, qualquer Câmara, e aqui não era diferente, fazia uma lei, votava e, tipo assim, goela abaixo. Hoje em dia não, hoje o pessoal discute, o pessoal vem atrás. O dia que tem um projeto mais polêmico na casa, o eleitor vem, aquele segmento vem para o plenário da Câmara e quer saber qual vereador vai votar, visita os gabinetes. Quantas visitas eu tive no meu gabinete de pessoas que, às vezes, eram contrárias a determinado projeto aqui na casa. Eu, por exemplo, fiz um projeto que era para acessibilidade nas casas lotéricas e os lotéricos me procuraram. 11 dos lotéricos da nossa cidade tiveram no meu gabinete. Não, vereador, isso aqui não pode ser agora porque o empresário não tem recursos, não tem condições de fazer as adaptações que a lei estava exigindo. E eu acabei recuando. Por causa da pressão, então, o pessoal está muito atento. Eu acabei recuando, tirei esse projeto para melhores estudos e a gente deve voltar com ele na outra oportunidade. Mas naquela época, que foi a coisa de um ano atrás, mais ou menos, prejudicava os lotéricos. Porque a lei que nós iríamos implantar nesse município tinha que fazer adaptações seríssimas nas casas lotéricas e elas não tinham recursos para isso. Então, o povo tem vindo. Questão de acessibilidade mesmo? A acessibilidade, exatamente. Nós queríamos aqueles biongos também nas casas lotéricas. Ah, sim. Assim como nos bancos tem, nos caixas de banco tem, também a gente fez essa lei querendo isso para facilitar a vida daquela pessoa idosa que vai numa casa lotérica fazer uma retirada de dinheiro. Aquela pessoa com deficiência, por exemplo, aquela pessoa que usa cadeira de rodas também, ele teria que ter aquela proteção para pessoas que estivessem na fila não ver se o quê que a outra pessoa está no caixa ali resolvendo. Então, foi um projeto que eu tive que retirar porque a população, o segmento das casas lotéricas me procuraram e a gente teve que recuar. Então, o povo está bem mais esclarecido e assim que tem um projeto um pouco mais polêmico, as pessoas procuram o vereador, procuram o gabinete e a gente tem que ouvir realmente os dois lados para agradar a todos. É importante que eu volto naquilo que o vereador Marcelo falou, tem que ter diálogo e as pessoas procurando, tendo mais diálogo é mais fácil chegar no consenso. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais e os vereadores vão falar das suas expectativas para o próximo ano, o próximo mandato. Daqui a pouco a gente volta, você continue conosco na TV Câmara, é um instante só. Estamos de volta com o programa Ponto de Vista na tela da sua TV Câmara. Marcelo, a gente falava no bloco anterior, o João Evangelista citou a sua linha combativa com relação a questões junto ao executivo. Muita gente agora quer saber como é que vai ser a atuação do Marcelo nos próximos quatro anos, reconduzido a mais um mandato, sendo que agora caminhou junto com o prefeito que foi eleito, Leônio Maciel. Como vai ser a conduta do vereador Marcelo Copercel nos próximos quatro anos? Eles falam que eu sou sanguíneo, e eu acho que eu sou, não tem jeito não. Eu não mudo, na verdade, é aquilo que eu falei, é o diálogo. E eu fui base de apoio da administração anterior e fiz um pedido, que foi a unificação da bilhetagem eletrônica, Marcelo. Que beneficia o Marcelo? Não. Beneficia os permissionários? Também só não. Beneficia o povo de Sérgio Lagos. Você ter um único cartão na cidade que você pode utilizar tanto na concessionária Ture como na Copercelta. E isso foi prometido e não foi cumprido. Então, eu acredito que, por eu ter caminhado junto com o Leônio, no Duílio, ter participado do grupo, porque quem ganhou não foi o Leônio, ele sempre fala isso, foi um grupo político que foi construído há dois, dois anos e meio atrás. E eu acredito que sempre foi pregado no grupo nós, e não eu. Ninguém governa sozinho. Nós, da Câmara Municipal, nosso papel é legislar e fiscalizar. O papel do Poder Executivo é executar. Mas podemos ter, sim, essa sintonia. Podemos ter, sim, essa harmonia. E eu quero crer e acredito que isso vai acontecer com essa administração. Aquilo que for bom, pode ter certeza que nós vamos empenhar. Vários projetos do Márcio Reinaldo foi bom para a cidade aqui, e nós votamos. Agora, aquilo que era questionado, nós entramos realmente com os nossos posicionamentos. Foi o caso dos táxis, foi unânime nessa casa, todos nós votamos para que não prejudicassem os taxistas. Então, se vier projeto bom para a cidade aqui, eu tenho certeza que toda a casa vai estar empenhada a apoiar. Aquilo que a gente não concordar, nós vamos até o Executivo, vamos conversar. Aquilo que o João falou e que tem mudado na política é isso. O João fez um projeto achando que seria super interessante. O projeto é interessante? Sim, mas talvez não era o momento. Foi os loteiros, não é isso, João? Isso mesmo. Eles foram lá, conversaram com o João, o João teve a sensibilidade de parar, a humildade de ouvir as pessoas. Assim, eu acredito que nós vamos fazer uma boa gestão. Aquilo que nós não concordarmos, eu tenho certeza que nós estaremos com o gabinete do prefeito aberto. Ele falou que, para vereadores, na última reunião que nós fomos com eles, o gabinete dele não tem porta. E é isso que nós queremos, porque quem vai de encontro à população, quem está recebendo à população diariamente, é o vereador. O porta-voz do povo é o vereador. Então, nós vamos estar levando os anseios ao prefeito, ao seu secretariado. E eu tenho certeza, se Deus quiser, vai ser uma administração que vai ter voz e vez e vai ser de mão dupla. Até bom você ter tocado nesse assunto, a gente ter falado nessa questão, porque o impasse, digamos assim, da bilhetagem eletrônica, do cartão único, isso, você tratou desse assunto aqui na Câmara nos últimos quatro anos pelo menos umas trocentas vezes, não é, Marcelo? E isso é previsto em lei, não é, vereador? Tem uma lei, tem uma lei, em 2012, foi criado a unificação da bilhetagem eletrônica em 2009 e deu um prazo até 2012 para colocar ela em vigor. O prefeito entrou, a minha reivindicação foi essa com ele, ele me deu a palavra dentro da Copa e Celta, depois me deu a palavra dentro do gabinete dele e eu apenas cobrei, porque eu entendo que o monopólio continua, Marcelo, é algo que vai melhorar demais para a população, o monopólio continua, a pessoa é obrigada a ir de Ture ou ir de alternativo. E detalhe, a gente sabe que vem um carro seis horas, o outro seis e cinco, você perde e você está com o cartão e você é obrigado a esperar meia hora, quarenta minutos, o outro transporte, sendo que já é uma lei. Então o que a gente quer é isso, é organizar o sistema de transporte e não é uma bandeira que eu trouxe para essa casa e a gente vai trabalhar em prol disso. E foi uma promessa do Leone Maciel, inclusive nos seus debates, ele deixando claro que ele iria cumprir esta lei. Estou pedindo nada para mim, não estou pedindo nada para simplesmente, é para a sociedade, é para a comunidade. E eu não vou parar enquanto não fizer essa unificação da bilhetagem eletrônica. É uma bandeira não, João. Ele fala que não vai parar, pode esperar que ele não para. É incansável. É agora, João Evangelista, como é que vai ser o João Evangelista em mais um mandato nos próximos quatro anos? Teoricamente, o João Evangelista agora é oposição ao prefeito eleito, João. Como é que nós vamos ficar? Na verdade, o meu partido fizemos uma coligação através do prefeito, do presidente Maroca, que é o presidente do PSDB. Nós fizemos a coligação junto com o PMDB também, então nós passamos a apoiar o futuro prefeito Leandro Maciel. E já tivemos na primeira reunião sim, o Leandro mostrou uma abertura em receber os vereadores, o Leandro mostrou que quer governar juntamente com a Câmara, isso é bastante salutar. A população de Sete Lagoas espera isso, a população não quer saber briga entre executivo, legislativo, quer os problemas resolvidos, quer os problemas solucionados. Nós temos uma vantagem dessa vez, o prefeito Leandro Maciel, ele já foi vereador durante 20 anos nessa casa, e também o vice dele, o Duílio de Castro, também, por 10 anos passou pela Câmara Municipal. Então, eles sabem muito bem, sabem de perto o que o vereador sente, o que o vereador vai para a Prefeitura cobrar, é melhoria para a comunidade, que nós estamos mais próximos da comunidade, o vereador está mais próximo, então recebe ali as demandas. A gente tem que ir para a Prefeitura, porque quem executa, bem disse o Marcelo, é o executivo, o vereador reivindica, cobra, fiscaliza, mas na hora de fazer as obras, quem tem o recurso financeiro é a Prefeitura Municipal, quem tem é o prefeito. Então, eu fico bastante tranquilo em saber que os dois foram eleitos, por quê? Porque agora é hora, é hora de nós termos lá alguém que já passou por essa casa, alguém que sabe o que o vereador sente na pele. Então, eu não tenho dúvida de que nós vamos ter uma gestão bastante promissora, devido a gente saber que o executivo vai estar de portas abertas e já passou por aqui, e sabe o que sente o vereador nas demandas que a população traz até nós. Até que ponto, Marcelo, você acha que isso pode não só facilitar, mas também contribuir para o trabalho de vocês aqui na Câmara, tendo o prefeito e o vice-prefeito que estiveram aqui por vários anos, porque o atual prefeito não passou por essa casa, o último prefeito passou, mas foi um curto espaço de tempo, ou seja, são políticos experimentados com relação ao legislativo da cidade, e isso contribui sobre a maneira, não, vereador? Pesa muito, Marcelo, pesa muito, porque foi muito bem lembrado pelo João, tanto o Leone Marcial como o Duílio passou por essa casa, foram presidentes da Câmara e também foram vereadores. A bagagem, a experiência, saber o quanto que o vereador sofre, porque o gabinete nosso é clamor, o tempo todo, as pessoas clamando com relação à saúde, com relação a lazer, esporte, educação, e o vereador, ele tem que ter um acesso muito rápido com os secretários e com o prefeito. Nós não vamos ligar para o prefeito e pedir o prefeito com relação a um projeto ou a um exame de saúde, mas se nós tivermos o livre acesso com o secretário do prefeito, isso facilita muito. E uma das nossas propostas, que se Deus quiser, a gente vai estar colocando aqui, e os vereadores já conversaram, é realmente ter uma pessoa, por exemplo, na saúde, para estar atendendo o vereador, ter uma pessoa na Secretaria de Educação para estar atendendo o vereador. Ah, mas isso aí é benefício? Não, é para que a gente, nós não vamos pedir nada para nós não, né, João? São pessoas que acham, localizam o vereador com muito mais facilidade do que o próprio prefeito. Imagina o prefeito ficar atendendo pessoas lá para resolver o problema de saúde. Quem vai atender isso, querendo ou não, é o vereador. E algo interessante que o Leone falou e que eu gostei da fala dele foi o seguinte, se o prefeito não for lembrado, é sinal que a administração está boa. E isso é bacana, porque se nós estivermos ajudando o prefeito, resolvendo essas pequenas coisas, não vai chegar até o prefeito. E aí ele vai ter, assim, uma preocupação maior de buscar recurso no governo federal, buscar recurso no governo estadual, como, por exemplo, terminar o nosso hospital regional. O prefeito nosso, ele tem que preocupar com essas coisas maiores. E nós, vereadores aqui, sermos a vidraça. Nós estamos aqui, segurando aqui no peito, dominando no peito aqui e tentar resolver essas coisas pormenores junto com a população. Você falou em dominar no peito, aí falou também que se o prefeito não é lembrado é porque está bom, eu lembrei de jogo de futebol, quando o comentarista fala, se o juiz, ninguém fala do juiz, é porque o jogo está bom, né, Jorge? Exatamente. É mais ou menos por aí, né, vereador? É por aí, quando você lembra da mãe do juiz, da mãe do prefeito, é porque o negócio não está bom. Se você não lembrou, passou batido, está bacana, vamos continuar o trabalho, porque o resultado vai ser positivo. Ô, João, pelos seis vereadores que foram eleitos aí, são vereadores que são conhecidos, né, do meio político, o pessoal já conhece, o que a gente pode esperar do correlação ao diálogo com os outros vereadores? Sim, nós tivemos... Já conversou com os novos eleitos? Já, já tivemos um encontro já com todos, os dezesseis vereadores tiveram, na época, na oportunidade faltou um, mas dezesseis estavam presentes, e é todos imbuídos em estar do lado da comunidade, né, nós temos, não podemos nem citar nome, nós tivemos, parece que dois professores, né, que estão vindo para essa casa, é o caso da Lena, o Rodrigo Braga é professor e a Gislene é professora aposentada, também professora aposentada, então pessoas bacanas, vem o Beto do Açor, que vem, advogado, esqueci o nome dele, Gilson Livoreiro, também bastante entendedor, né, da política. Já foi até prefeito, né, João? Já foi até prefeito, de Guadisburgo, Guadisburgo, né, então, eu acho que são seis que vêm para oxigenar o sangue que está hoje na Câmara Municipal, e é necessário, essa mudança, ela é essa luta, é boa demais da conta, porque vem pessoas com novos ideais, são novos projetos que essas pessoas pensam e sentem, vai trazer para a Câmara Municipal. Então, eu acho que a Câmara ganhou com esses seis colegas que vêm para somar conosco com os onze que aqui já estão. Já conversou com todos os vereadores, Márcia, já dá para saber como é que vai ficar o bloco aí no próximo andar? É, na verdade, a gente tem conversado bastante, essa apresentação e os dezesseis vereadores, são pessoas humildes, pessoas simples que têm procurado informação, não tem nenhum problema em ligar para a gente, perguntar como que funciona isso, a Câmara aqui, a presidência, já chamou-os aqui e eles tiveram uma receptividade muito bacana aqui, como que funcionam os programas, como que funciona o gabinete, as pessoas que eles podem estar indicando para trabalhar no gabinete, enfim, eu acho que vai ser bacana e também nós que ganhamos também a reeleição, nós também vamos rever, a gente não é dono da razão, a gente está sempre aprendendo, então, assim, aquilo que foi bacana e que deu certo nesses últimos quatro anos, nós vamos repetir, aquilo que precisa melhorar, com certeza, nós vamos melhorar. Então, a renovação, ela não vem só por pessoas novas, a renovação, ela vem por experiências que a gente passou aqui que não deu certo, que podemos fazer, Deus nos deu a oportunidade de fazer de outra maneira, uma maneira diferente. Então, eu acredito que são 17 vereadores novos, com projetos novos e o mais importante, com uma administração aí de mais diálogo. Já deu certo, se Deus quiser, né Marcelo? de um vereador de três mandatos indo para o terceiro mandato, falaria para um vereador eleito, se esse te pedisse, o que você me fala? Que dica que você me dá? O que eu devo fazer? O que você falaria? Na verdade, em meu primeiro mandato, eu ouvi mais do que eu falei. Primeiro mandato meu, eu fiquei, na época eu vim, no meu partido, foi eu, o vereador, na época, do Ilho de Castro, e eu colei no do Ilho, colei no do Ilho, do Ilho levantava, eu levantava, ele ficava, alguns falavam assim, ah, você não tem opinião própria? Eu não tenho, eu tenho opinião própria, mas a gente tem que ter a humildade de ouvir as pessoas, a humildade de entender que aqui é uma escola, aqui é uma faculdade, pessoa que passa aqui por quatro anos, aprende muito, muitas coisas, e com certeza, quem ouve mais, fala menos, ele acerta, mais, nesse segundo mandato eu já falei mais, né João? Mas eu não tinha muita opção, eu precisava de falar, eu tinha que falar para tentar ter alguma, alguma coisa, algum, alguma, algum benefício com relação, com relação aos meus, as minhas lutas, né? Os meus questionamentos aqui na casa. Então assim, eu aconselho aí, os que estão chegando, realmente, ter a humildade, estar junto, a gente ter o diálogo, e não é feio não, viu? Eu não sei, eu prefiro perguntar do que tentar acertar sozinho e dar a cabeçada. É isso aí. João, para a gente encerrar, o que o vereador diz para o eleitor de Sete Lagos, para o telespectador da TV Câmara, o que que essa pessoa que está em casa pode esperar do João Evangelista nos próximos quatro anos? Claro, o meu trabalho, ele é um trabalho intenso, visto que eu atendo a comunidade todos os dias, isso é vários vereadores, eu não sou diferente, sempre ao lado do povo. Eu acho que as decisões desta casa, elas têm que ser de melhoria para o eleitor, de melhoria para as pessoas que moram em nossa cidade. Então, o Dijon Evangelista pode esperar a continuidade de um trabalho forte, a continuidade da sinceridade em lidar com as pessoas de Sete Lagos, e os projetos que nós vamos fazer aqui, com certeza, vamos dar entrada em vários projetos dessa nova gestão, todos buscando a melhoria da população de Sete Lagos. Então, o que o eleitor, que os telespectadores podem esperar do vereador João Evangelista é trabalho, muita luta, muita empenha, dedicação a todos vocês. Marcelo, o que você fala para as 1.992 pessoas que votaram em você agora? Não só para as 1.992 pessoas, mas para toda a população de Sete Lagos. Nosso compromisso de continuar trabalhando, nosso compromisso de ouvir as pessoas e, mais importante, o eleitor, ele quer ouvir um sim ou não. Esse negócio de dar barrigada, esse negócio, vou ver, o que eu posso fazer não cola mais. Ou você diz, olhando no olho do eleitor, isso eu posso fazer, isso eu não posso fazer. Eu acredito que a sua credibilidade aumenta. E eu quero fazer isso, se Deus permitir, nesses quatro anos. Aquilo que dá para eu conseguir contribuir, ajudar, nós vamos fazer. aquilo que não dá, pode ter certeza. Vamos ser transparentes, vamos ser franco com o cidadão Sete Lagos. E, claro, aproveitar a oportunidade e agradecer, primeiro, a Deus e também aos 1.992 pessoas que acreditaram no nosso trabalho, na nossa independência. E vou continuar sendo vereador independente nessa casa, se Deus quiser. Muito bem. E eu que agradeço as presenças dos vereadores Marcelo Popercel e João Evangelista nesse ponto de vista. Nas próximas semanas a gente vai repercutir ainda mais com novos vereadores eleitos e também reeleitos, fazendo essa análise do cenário político, das eleições, as expectativas para o próximo mandato que se inicia a partir de janeiro de 2017. parabéns aos vereadores eleitos, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e a gente volta na próxima semana. Até lá, fique com Deus, um abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri